Ele está tocando o vazio não secado Pego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,ego,go,ego,ego,ego,go,ego,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go. Puxa o basso a Masuá Gena do país sem ter morda Sente morda Aquele abraço menino Tudo IML E quem vai ficar parado porque quem está tocando Eu imagino nos teclados Lengo, lengo, tem que não borrar Morte isso, alô, Iago Lengo, lengo, tem que não borrar Passa o meu dedo, cadê o seu lado? Lengo, 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 tem que não borrar 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 Passa o meu dedo, cadê o seu lado? Lengo, 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 tem que não borrar Lengo, lengo, tem que não borrar Lengo, lengo, tem que não borrar Puxa o meu dedo, ele corta e amassa Eita menino, mas aquele moral multi marcas Eita, bis gostoso Eu vou ficar com ele, eu vou ficar A gente fica começando pela cena Parece macaque das capelas Com medo de almoço da cruz Da cruz O camuxa não tem pente, ela é vangela Se tira o sutiã, os peitos batem na canela A bunda é mais seca que o sertão do Ceará Ele vai fudirubu E o castigar de gamba Me estima quando eu só for Albertina, cê é um furacão Capando o tesão Capando o tesão A bunda é mais seca que o sertão do Ceará Tem papo de almoço da cruz A bunda é mais seca que o sertão do Ceará A bunda é mais seca que o sertão do Ceará A bunda é mais seca que o sertão do Ceará A bunda é mais seca que o sertão do Ceará A bunda é mais seca que o sertão do Ceará Eita, a raquina da Alberto Conimente É cheiroso, gostoso Eu sou Albertina, sou fêmea Mais fedorenta, mas eu te amo Viola, Alberto Conimente Deixa essa mulher por mim Alô Adriano Pinheiro, aquele abraço menino Alô Matheus